Ou, se liga, aqui os paulistas chamam os caras do Nordeste de Baiano, lá no Rio é de Paraíba, e os caras lá não tem um nomezinho pra chamar os caras daqui também, não? Tinha que ter. Tinha que ter, né? Chamam de cuzão. Cuzão? Chamam de cuzão. Cuzão lá do Rio de São Paulo chamam nós de Baiano e Paraíba. É isso. Mas sabe uma coisa engraçada? Por exemplo, o sotaque da gente, não tem um sotaque, né? Então, são vários sotaques, são nove sotaques diferentes. Só que quando eu venho pra aqui, a galera fica meio que me tratando como se fosse um Pokémon. Porque eu falo, oxa, ainda tá de dia? Aí o cara, eita, ele falou de dia. Fala de novo, de dia. Fala de novo, minha chibata, pô, vai se lascar. Ele falou chibata. É. Aí eu explico que são sotaques diferentes. Aí tem o sotaque da Bahia, que é um negócio mais cadenciado. Se você for conversar com o Baiano, o Baiano tem uma coisa meio assim, porra. Que zurra, meu irmão. Que kizumba. Eu até brinco lá com os caras que fechou na Bahia agora, que o Baiano, quando vai conversar com um amigo, ele faz uma música. Que o amigo passa e ele faz... Aê, 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 ei, 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 ei. Ô, 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 ô. Pronto, tem uma música pronta. Ele vai brigar com um amigo, ele faz outra. Que ele faz... Cara, caramba, cara. Cara, ô. Pronto. Como surgiu o sotaque. Aí você sobe. Sergipe e Alagoas, o sotaque é muito parecido. A gente fala titio, titia. Porque no Rio de São Paulo, a gente fala titio, titia. Se eu apareço em Maceió falando titio, titia. Meu pai, vai ter que ir falando desse jeito, rapaz. Que conversa é essa? Aí são, véi, são nove sotaques diferentes. Você chega no Ceará, o sotaque do Ceará, ele também tem esse negócio de falar. Ele fala, a gente... Ele fala, o ti é assim, tá ligado? Não é o ti, é ti. Que nem o de vocês aqui. O pessoal de Recife fala que nem a gente, só que ele tem um chiado. Então ele fala, eu tô aqui com vocês. Vocês estão aqui comigo. Tem um negócio assim, de falar assim, tá ligado? O povo de Recife. O próprio Murilo Gã, ele quando conversa, ele fala assim, eu tenho uma história pra contar pra vocês. Que eu vou falar pra vocês, que se vocês virem, prestem atenção na teoria de que as coisas acontecem. É assim, é uma chiadeira. Então são nove sotaques diferentes. E aí, tipo, a galera resume a Nordeste. Mas não, a gente é uma região, a gente se ama pra caralho. Mas nós somos diferentes.